Oi, gente. Galinha já... Oxe, sujeira aqui na mesa. Achei aqui na mesa aqui. Oi, gente. Ó, a galinha põe mais outro ovo e a galinha do Duzuki tá pondo, ó, da mesma cor. Ó, agora tem quatro ovos. Se eu preencher, eu preencher mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, aí depois que tiver uma forma igual essa daqui cheia, com trinta ovos, já dá pra chocar elas pra dar pintinho. Mas, por enquanto, a gente tá comendo, a gente não tá chocando. Só depois que a gente vai pôr elas pra chocar, pra pôr pintinho. Aí não é preciso ao caso comprar ovo, comprar mais galinha se chocar pra pôr pintinho, né? Quatro ovos já, ó. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito, compartilhe. E inscreve no meu canal. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.